Oi gente, bom dia! Hoje é a nossa aula de matemática e hoje é uma quarta-feira e antes que eu inicie a aula, deixa eu explicar pra vocês, olha, eu tirei essa máscara, tá? Pra que vocês pudessem me ouvir melhor aqui no vídeo e como eu estou num lugar sozinha, então eu posso fazer isso, ok? Só lembrando a vocês que agora nós vamos receber vocês dessa maneira, vestidas dessa maneira, ok? Esse é o nosso retorno que logo logo vai sair, que nós vamos retornar logo logo, então é assim que nós vamos receber vocês e estamos morrendo de saudades, ok? Então vamos lá, seguindo aqui, matemática, no módulo 3, no capítulo 7, lá na página 107, ok? Vamos lá! Leia as informações a respeito da preferência esportiva dos alunos do professor Márcio, então eu vou ler aqui cada informação e está aqui num quadrinho, num cartãozinho desse colorido, vamos lá? Primeiro, basquetebol recebeu mais votos do que o futebol, depois, futebol recebeu 18 votos, inclusive futebol já está escrito aqui, futebol, ok? Já temos os dados da preferência esportiva por futebol. Temos aqui natação, que diz que recebeu menos do que o basquetebol, e o voleibol que recebeu 6 votos a menos do que o futebol. Então, de acordo agora com essas informações, nós vamos determinar a preferência dos alunos por cada esporte. Seguindo agora as informações, nós vamos completar o nosso gráfico, então vamos lá! Aqui já temos futebol com 18 votos, e nós temos uma dica, a dica amarela diz o seguinte, que o voleibol recebeu 6 votos a menos do que o futebol. Então, se eu tenho 18 votos no futebol e o voleibol são 6 votos a menos, se eu tirar 6 votos de 18, eu vou ficar com 12. Então, quem tem 12 aqui é o voleibol, vamos lá? Colocando o voleibol aqui na barra com 12 votos, ok? Depois nós temos o seguinte, temos aqui dizendo que basquetebol recebeu mais votos do que futebol, ok? Se ele recebeu mais votos do que futebol, pode ser esse com 19 votos e pode ser esse também com 50 votos. Mas temos uma outra dica que diz que natação recebeu menos votos do que o basquetebol, certo? Então, o seguinte, se natação recebeu menos votos do que o basquetebol, se eu colocar o basquetebol aqui, natação vem para cá, mas a dica já diz que natação foi menos do que o basquetebol. Então, natação vem para cá, seguindo as dicas e aqui com 50 votos nós temos basquetebol, basquetebol, ok? Então, não sei se vocês vão estranhar os nomes, porque geralmente nós reduzimos os nomes, chamamos vôlei, mas é vôleibol, chamamos basquete, mas é basquetebol, certo? Tá bom? Então, não estranhe, o nome é realmente basquetebol e vôleibol. Então, temos aqui já tudo determinado, basquetebol com 50, você põe 50 aqui, vôleibol com 12, e temos também natação, que tem 19, teve 19 votos. Então, vamos aqui agora lá na questão B. Qual o esporte, qual é o esporte preferido dos alunos? Se esse foi o que teve mais votos, a barra é a maior, então vamos lá. Temos aqui, basquetebol, basquetebol, certo? Quantos votos ele recebeu, esse esporte? 50 votos, ok? Pergunta C, quantos alunos participaram da pesquisa? Olha, se a pesquisa teve essa quantidade de votos, o que nós vamos fazer? Vamos somar todos os votos de todos os esportes, e aí nós vamos obter o total de alunos que votaram. 0 mais 8 continua 8, 8 mais 2 eu tenho 10, 10 com mais 9 eu tenho 19. 9, 1 mais 5 são 6, 6 mais 1, 7, mais 1, 8, mais 1, 9. Então, qual é o resultado aqui de alunos? 99 alunos, 99 alunos voltaram, e nós terminamos essa questão 4 na página 107. Continuando agora lá na questão 5, na página 108, ok? Então, vamos lá. Observe na imagem a temperatura máxima prevista em algumas capitais brasileiras para o dia 9 de agosto de 2019. Então, o título desse gráfico é Temperatura máxima prevista em algumas capitais brasileiras 9 de agosto de 2019. Gente, aqui é um gráfico mostrando a medida da temperatura do ambiente em algumas capitais, certo? Então, nós temos aqui Fortaleza, aqui. Nós temos aqui Curitiba, temos aqui São Paulo, e temos aqui, por último, Porto Alegre, Porto Alegre aqui no finalzinho. Então, olha só, aqui tem menos 10, certo? Que é uma temperatura inferior a zero, abaixo de zero, e cada espaço desse, olha, de zero a 10, de menos 10 para o zero, nós temos 10 graus. Aqui nós temos 10 graus, em cada espaço desse é uma unidade, certo? Então, vamos lá. Enquanto as capitais brasileiras, a temperatura máxima foi prevista de 18 graus Celsius. Então, nós temos aqui chegando quase em 18, ou quase em 20, né? Aqui é Curitiba. Então, a resposta aqui dá a Curitiba, certo? E logo depois, de 13 graus Celsius, nós temos aqui, olha, Porto Alegre, que passa um pouquinho de 10. Aqui é Porto Alegre. Aí você vai dizer assim, mas tia, como é que a senhora sabe que foi exatamente 13? É porque a gente tem que contar cada tracinho que ultrapassou aqui, olha, 10 é aqui. 1, 2, 3. Então, 13? 10 mais 3, 13, ok? Seguindo, então, na questão B. Para qual das capitais brasileiras apresentadas a temperatura máxima prevista foi maior? Ó, então, onde o termômetro está no maior número? Aqui em Fortaleza. Tinha que ser, né, gente? Nossa Fortaleza com o Sol aqui. Então, agora, lá na questão C, ele pede que você resolve um probleminha envolvendo essas informações. Então, vamos lá. A temperatura máxima prevista para São Paulo foi quantos graus Celsius maior do que a temperatura máxima prevista para Curitiba? Então, eu estou sempre chamando a atenção para vocês para esse tipo de pergunta quando pede para você comparar números, para dizer quem foi maior, quem foi menor, quem tem mais, quem tem menos, você vai fazer uma subtração. Então, nós temos aqui 21 de Curitiba e 18 de, não, 21 de São Paulo e 18 de Curitiba, que é o que ele pede para fazer a comparação. Então, nós temos 21 menos 18 que dá exatamente 3. Então, a temperatura de São Paulo foi prevista 3 graus Celsius maior do que a temperatura prevista para Curitiba. Então, a diferença aqui foi de 3 graus, ok? Oi, gente, então vamos lá, retornando agora com a nossa aula de matemática. Vamos então aqui, olha só, lá na página 109, na questão 6, ok? Diz assim, o professor de educação física mediu e anotou em um quadro a massa de alguns de seus alunos. Gente, quando fala massa é o peso, tá? Então, nós temos aqui a Geralda, 42 quilos, KG, é quilograma e é quilo, a mesma coisa, 42 quilos, Pedro, 40 quilos, Jean, 49, a Marta, 50 quilos e o Clóvis, 43 quilos. Então, os dados que o professor anotou foram organizados em um gráfico, tá? E ele pede que você marque esse gráfico de acordo com os dados que o professor obteve, de acordo com essas informações aqui. Então, eu não desenhei aqui os dois gráficos, tá? Eu quero que vocês identifiquem aí e agora mesmo eu vou colocar a resposta. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, olha, procurem o nome da Geralda e a barra da Geralda, do nome da Geralda, tem que ir até que número? 42. Procurem a barra do Pedro e ele tem que ir até o número? 40. Procurem a barra do Jean e essa barra tem que ir até o número 49? Procurem a barra da Marta que tem que ir até o número 50? E procurem a barra do Clóvis e ela tem que ir até o número 43? Então, esse gráfico que apresenta essas informações dessa maneira é o primeiro gráfico, ok? Se vocês observarem, olha, o que tem diferente do primeiro para o segundo? No primeiro a Geralda tem 42 quilos, mas já no segundo a Geralda tem 43, então já começa diferente, já começa errado, certo? O Pedro está no primeiro e no segundo, está com 40, o Jean no primeiro e no segundo tem 49, a Marta no primeiro e no segundo tem 50 quilos, já o Clóvis no primeiro tem 43, que é exatamente a massa, o peso dele, só que no segundo ele tem 42, então está errado o segundo. O segundo erro com a Geralda e o Clóvis, e o primeiro está correto com todas as informações, ok? Essa foi a correção da página 109, questão 6. Na página 110, eu quero explicar para vocês o que é que vocês vão fazer. Olha só, na questão 7, ele pede que você escolha 15 colegas de sua sala para realizar uma pesquisa. Vamos fazer o seguinte, como nós não estamos juntos para fazer essa pesquisa, eu vou pedir que você me responda essa pergunta, cada um de vocês, no grupo, tá? Eu vou observar a pesquisa, tá? E na próxima aula a gente registra esses dados, a gente registra uma tabela e depois registra no gráfico, ok? Então, eu estou esperando, você gosta de melancia? Você vai responder, não gosto, ou gosto, ou é minha fruta preferida, ok? Uma dessas três perguntas você tem que enviar para mim. Se quiser, pode enviar no meu WhatsApp pessoal, sem ser o do grupo, acho até melhor, tá bom? Envia para mim a resposta, porque na próxima aula a gente faz o gráfico e a tabela de acordo com todas as informações que eu recebi, ok? Gente, encerramos nossa aula de matemática e até a próxima. Tchau, tchau!